Bom galera, muitas pessoas me pediram pra mim tá basicamente fazendo uma autoexec pra você que aumenta o FPS do CS2. Muita gente não sabe como é que funciona uma autoexec, muita gente não sabe como funciona pra aumentar o FPS do CS2. Bom, hoje estou aqui pra trazer esse vídeo diferente pra vocês, mas com um intuito muito legal e muito importante, que é basicamente aumentar o seu FPS. Recentemente eu venho trazendo diversos vídeos pra te ajudar a aumentar o FPS e se você acompanha o canal do NXSGO, você tá vendo aí que eu tô tentando, tô empenhando pra melhorar e ajudar vocês que tem o PC um pouco mais fraco, coisa do tipo. Então, muitas pessoas no comentário dos últimos vídeos, dos comandos, pediu pra mim basicamente fazer uma autoexec. Hoje eu vou te explicar pra você como é que funciona, como é que faz, mas pra mim, tá fazendo isso galera, eu quero que vocês deixem muito like e se inscrevam aqui no canal, porque é o seguinte mano, preciso liberar o link pra vocês e esse vídeo pode não engajar tão bem quanto os outros. Então, com tudo dito, se vocês puderem deixar o like e se inscrever aqui no canal, se você for novo principalmente mano, já aproveita pra se inscrever. Desculpa até ficar pedindo isso aí, mas é porque quando eu não peço a retenção sobre isso é muito baixo e quando eu peço já é um pouco melhor. Então, se você puder aí tá se inscrevendo no canal, deixando o like, eu vou ficar muito contente com vocês, tá bom? Bom galera, como eu falei pra vocês, estou aqui no meu CS2, CS2, pra fazer um vídeo pra vocês de autoexec. Autoexec seria basicamente uma CFG, muita gente não sabe o que é CFG, mas CFG é uma pré-configuração, são as siglas de configuração, né? Então, tipo, às vezes de uma mira, às vezes de um FOV, de um model e tudo isso aí. Bom, no caso hoje, a autoexec que eu vou fazer é de FPS e é de alguns comandos que já precisam ter dentro do CS2, utilizando essa base, tá bom? Então, sem enrolação, guys, vou mostrar pra vocês e vou tentar explicar mais ou menos, do melhor jeito possível, como que funciona esse sistema, tá bom? Já podemos fechar o jogo, porque basicamente depois a gente vai ter que abrir de novo, então não vai adiantar. Bom galera, já estou aqui na minha área de trabalho com alguns comandos já que vai entrar nessa autoexec, tá bom? E foi basicamente os 11 comandos do último vídeo que eu fiz, que ajudou muitas pessoas a estar aumentando FPS. São alguns comandos próprios do CS2 que realmente estão te ajudando de alguma forma, tá galera? Que são comandos, por exemplo, de autoajuda, tipo, mensagens na tela que fica mandando, etc. Coisas do avatar, entendeu? Tipo, aquelas imagens de animação de avatar, tira tudo. Algumas coisas de internet, por aí vai. Também é um negócio de inimigo, sabe aquela setinha do inimigo, tipo assim, quando você está mirando um inimigo, aí aparece em volta uma bolinha com um xzinho de volta. Esse comando vai tirar e já vai virar uma autoexec. Eu tenho alguns outros comandos, tá bom? Mas recomendo que vocês comecem por esses aqui, porque esses aqui são os comandos mais lights e comandos que estão bons para os seus restores. O que você vai fazer após isso, galera? Você vai, ó, eu vou deixar os comandos no chat aí, no chat dos bate-papo, tá bom? Dos comentários. Eu aproveito para comentar, mano, quantos FPS que o seu PC roda aí para eu saber se esses comandos vai ter algum desempenho ou não. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal de NX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clica e participa, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Bom, galera, aí vocês vão copiar todos esses comandinhos aqui. Depois disso, vocês vão fazer o seguinte. Botão direito, para colocar... Espera aí, deixa eu até fazer o seguinte. Vou fazer do zero. Vou copiar isso aqui, ó. Botão direito, documento de... Você vai abrir ele. Vai colocar todos os comandinhos aqui, ó. Está vendo? Tudo bonitinho. Você vai colocar aqui, ó. Clicar aqui em arquivo. Você vai aqui, ó. Salvar como. E depois vai escrever assim, ó. Autoexec.cfg. Bom, esse é o comandinho que vocês vão escrever, ó. Todos os arquivos. Autoexec.cfg. Salvou na área de trabalho? Deixa carregar. Vamos ver se vai aparecer a nossa Autoexec. Está aqui a nossa Autoexec, está vendo? Agora você vai fazer isso. Vai lançar dentro da pasta do jogo. Como que você faz isso? Você vai abrir a sua Steam. Depois você vai em Biblioteca. Botão direito, gerenciar e explorar arquivos locais, tá bom? Vai abrir a pastinha. Você vai em Game. Você vai voltar aqui na realidade em Steam. Está vendo aqui em Steam. E vai vir em User Date. E aí, galera. Ó. Tem duas formas de você identificar qual é a sua conta aqui. Porque isso aqui basicamente são contas que estão logadas dentro do seu PC. Uma delas é vendo qual pasta é maior. E no caso a minha é essa aqui, ó. 6GB. É a que eu mais usei ultimamente. Ou você pode olhar pelo Trade Link. Como que eu olho pelo Trade Link, gente? Vem em inventário, tá bom? Direto. Proposta de troca. Quem pode me enviar a proposta de troca. E esse número aqui, ó. 4144. Você pega só o início dele aqui, ó. Já vai ver, ó. 4144. Tá vendo? Já até acertei aqui, ó. 4144. Que é o ID da pasta. Aí você vem em 730. Local. CFG. E aqui vai ter a Auto Exec. Eu vou colar minha Auto Exec aqui. Você vai colocar a Auto Exec aqui, ó. Puxar. Pra dentro da pasta, mano. Substitui os arquivos. E ok, mano. Agora você pode abrir o jogo. Vai estar uma beleza. Bom, galera. O que que vai acontecer após você abrir o jogo? Todos os comandinhos vão ser automaticamente carregados dentro do CS2, tá bom? Vai carregar os comandos, mano. Bem simplesinho. E pronto, velho. Você já tá com a Auto Exec de FPS. E com certeza seu FPS, seu jogo vai estar mais leve. Vai estar bem melhor pra gameplay. E, mano, como eu já falei no início, eu peço novamente. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Isso pra vocês aqui no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.